Essa é uma grande contribuição que as empresas, os empregadores, podem dar para a educação. Hoje eles estão cerceados, porque o Ministério da Previdência do Trabalho, toda vez que um empresário paga faculdade ou um curso técnico ou qualquer tipo de curso, obrigatoriamente eles querem incorporar isso ao salário, então isso está inibindo. E eles podem dar uma grande colaboração, podemos acelerar, inclusive a falta de técnicos e de profissionais em determinadas áreas. As empresas estão querendo fazer isso, mas estão sendo cerceadas porque não tinham esse tipo de projeto.